Oi amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Se seu cabelo está quebradiz, com pontas espigadas, precisam de um tratamento e fortalecimento, a receita de hoje é ideal. Além disso tudo, ela acelera o crescimento dos cabelos. Se você quer saber que receita é essa, deixa o joinha nesse vídeo, se inscreva no canal e vem comigo para o passo a passo. Ingredientes Duas colheres de sopa de máscara capilar da preferência que possa ir no couro cabeludo. Uma ampola de vitamina A. A vitamina A é um poderoso antioxidante. Ele estimula os folículos pilosos e faz com que o cabelo cresça muito mais rápido, sadio e com brilho intenso. Uma colher de sopa de açúcar comum. O açúcar é um potente hidratante natural, emoliente. Ele deixa os fios alinhados e com muito brilho. Misture bem os ingredientes até que a receita fique homogênea. Nos cabelos previamente lavados, aplique a receita da raiz às pontas. Deixe agir por 40 minutos com os cabelos envolvidos em touca plástica. Depois desse tempo, enxague os cabelos para retirar toda a receita. Para ter os cabelos sempre bonitos, lisos e sedosos, repita esta aplicação uma vez a cada semana. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like no vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com amigos. E aí E aí E aí E aí